Alô, na teoria! Alô, filhos da santa! É Deus que é foda, a estrela que tem que brilhar! Raiz, a estrela que tem que brilhar! A musicalidade é a herança, de mim, doutores e a população, de novo, é esperança! Eu sou santa, não existe nada igual, mas bem que sou a indigeração da geração, sou o pagode, a essência do que tal? O cenário de galho, a igreja desse chão! Eu sou santa, não existe nada igual, Quando é que sou a indigeração da geração, sou o pagode, a essência do que tal? O cenário de galho, a igreja desse chão! Minha goleira é o que tal, de bom de amor, hoje, na linda de verdade, Regrasso e falo, como o tempo fez em bola, a tua arte, o forçador, o seu talento, o meu Deus, é que venda! Só a nossa engajada, o ilusivo todo o nosso, tá na hora de cantar, samba, sori! É mais um samba pra tocar seu coração, com a produção do mestre de mirada aí, Vindo da samba, dá um jogo, meu Deus, tá na hora de cantar, samba, sori! É mais um samba pra tocar seu coração, com a produção do mestre de mirada aí, Vindo da samba, dá um jogo, meu Deus, tá na hora de cantar, samba, 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 samba! É mais um samba pra tocar seu coração, é que vem que situations do mestre de mirada aí, E vir da samba,king é pode estar com aSL, com a produção do mestre de mirada aí, Vindo da samba, dá um jogo, meu Deus, tá na hora de cantar, samba, 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 samba! É a minha bandeira. 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 É a minha bandeira.